Era uma vez uma cidade na China que só tinha pessoas ruins. E aí uma onda enorme que se chamava Chi-Sulami destruiu a cidade. E ela tinha o tamanho de duas baleias barracundas. Aí os dragões chegaram na cidade, reconstruíram e aí trouxeram várias pessoas boas. Aí os dragões e as pessoas brincaram e o jogo terminou com vitória e todos celebraram muito. E fim! E aí 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 E aí